Mariana Silva, designer de interiores, sócia da Arquideia, isso? Isso, perfeito. Boa noite, muito obrigado por atender o nosso convite e também de fazer parte da Mostra Virtual Ordeco. Eu gostaria que tu falasse para mim, para os espectadores, quem é o homenageado de vocês da Arquideia e qual o espaço que vocês vão fazer? Bom, o nosso homenageado é o artista, compositor, músico Perisca Greco e nós vamos fazer o espaço churrasqueiro, tá, para homenagear. Certo, vocês já fizeram o briefing com ele? Ainda não, então eu acredito que esse vai ser o maior desafio para projetar esse espaço de forma tão personalizada e para que fique bem a cara dele. Porque um espaço, assim, é para receber, para fazer música, é um espaço que estimule essa parte criativa do artista e que, claro, tenha muito aconchego para poder ter bons momentos para desfrutar, né? Certo, vamos esperar então para ver esse briefing aí e já desejamos sucesso na Mostra Virtual para você e para o seu escritório que é a Arquideia de Uruguaiano. Obrigada. Então, seguimos aqui em São Gorja, neste evento da Revista Ardeco aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Obrigado.